O vídeo de hoje é mais um vídeo queridinho aqui do canal, que são truques Parece um celular da Xiaomi Oi, oi pessoal do YouTube, tudo beleza, tudo bacana, tudo supimpa, que bom No vídeo de hoje, trouxe pra vocês aquele vídeo queridinho que vocês tanto gostam Que são truques ou dicas pra você usar melhor o seu Redmi Note 5 ou qualquer celular que tenha MIUI Como eu já disse em vários vídeos, cada dia que eu passo eu gosto mais do meu Redmi Note 5 E tô contagiando todo mundo ao meu redor Então tá todo mundo querendo comprar um Redmi Note 5 Mano, estamos tendo vídeo todos os dias Maravilhoso Porque eu estou comemorando meus 15 mil inscritos E a gente já tá chegando aos 16 mil e eu ainda tô comemorando os 15 mil A minha meta até dezembro é chegar aos 20 mil inscritos Então bora me ajudar Chama a mãe, amiga, irmão, pai, todo mundo pra se inscrever aqui Pra me ajudar a chegar aos 20 mil inscritos até o final do ano Pode ser, me ajuda, por favor E não se esqueça de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal Não se esqueça de comentar aqui pra mim qual o truque que você mais gostou Se você ainda não assistiu nenhum vídeo meu sobre o Redmi Note 5 Eu vou deixar aqui no card a playlist que eu fiz sobre o Redmi Note 5 Porque, gente, sério mesmo Eu virei a menina do Redmi Note 5 Esses dias, um cara comentou no meu vídeo assim Não vejo esse canal como canogueira Vejo como a menina do Redmi Note 5 Morri! Pelo menos as pessoas estão me procurando por um bom motivo, não é mesmo? Então, se você não assistiu esse canal, já se inscreve Porque aqui tem vários vídeos sobre Redmi Note 5 Aplicativos, truques, dicas E aqui tem muita coisa legal Sobre a minha vida e tudo que eu gosto De compartilhar com vocês Aqui nesse pedacinho meu aqui no YouTube Então vamos logo pras dicas que eu já tô enrolando A primeira dica é como você transferir arquivos do seu Xiaomi pra outro Xiaomi É muito fácil É só você ir nas configurações e procurar por configurações adicionais Aqui nas configurações adicionais Você vai rolar até lá embaixo e vai em Mi Mover Aqui no Mi Mover Você vai escolher se você é o remetente ou destinatário Se você for mandar, você é o remetente Você coloca a sua senha e vai aparecer um código, o carregode No celular do seu amigo Você vai colocar Mi Remote e vai colocar que ele é o destinatário Aí daí é só ler o código QR Code e já vai ter acesso a todos os arquivos Então tudo que você quiser mandar pro outro celular É só você clicar ali e mandar pro outro celular Muito fácil A próxima dica é pra você que gosta de ler no celular Vou te ensinar um método que vai ficar mais confortável pra você Você vai nas configurações, vai em tela e vai clicar em modo leitura Aqui no modo leitura é só você ativar a chavinha do modo leitura E a tela vai ficar meio amarelada Não vai ficar tão branca e não vai agredir tanto em seus olhos Então vai ficar muito mais fácil você ler Olha que mara Leiam sempre, tá bom, migos? E eu fiz um vídeo sobre leitura, é só clicar aqui no card A próxima dica é pra você que quer localizar o seu celular em qualquer lugar do mundo Infelizmente a gente vive num país onde a gente tem medo de ser roubado o tempo todo Então não deixe de configurar essa função O que você vai fazer? Você vai em configurações E você vai na conta Mi, tá? Aqui no Mi, na conta Mi você vai em Mi Cloud E aqui no Mi Cloud você vai colocar encontrar dispositivo Aqui nessa barrinha vai ter escrito ativado ou desativado Depende de como tá o status aí no seu celular No meu tá ativado E aí é você clicar em ativar e tá tudo pronto Pra você localizar o seu celular é muito fácil É só você entrar na internet, digitar esse endereço Tá de cara com essa tela, com várias opções Daí você vai clicar nesse ícone de encontrar E ele vai carregar um pouquinho E logo, logo ele vai dar a localização certinha de onde tá o seu celular Por exemplo, essa é a localização do meu celular E tá certinha, gente Ele dá a localização muito correta A próxima dica é muito útil se você usa o desbloqueamento facial E é só você dar dois toques duplos na tela Ela vai ligar Então se você tem reconhecimento facial É só você colocar ele pra reconhecer seu rosto E ele já vai desbloquear Não precisa você ficar apertando no botão Power Então é muito bom Pra fazer isso você vai em configurações, tela E em tela é só você acionar essa chavinha Muito fácil, rápido E é muito útil, não é mesmo? Essa dica também é maravilhosa Você que quer apagar vários aplicativos Ou criar uma pasta Então é muito fácil É só você fazer o movimento de pinça Aí na tela do seu celular Na parte de aplicativos E você é só sair marcando os aplicativos Que você quer desinstalar Ou colocá-los em uma pasta Depois disso é só selecionar Desinstalar Ou colocar em pastas E é isso, gente Muito fácil, né? Muito bom também Pra você que tá sem paciência Principalmente É isso, gente Se você assistiu até aqui Comenta a hashtag 20k Vamos saber que você assistiu até aqui E não se esqueça de deixar o like maroto Se inscrever no canal E mandar pra sua amiga Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui Um big beijo pra você Até amanhã E fui! Vim aberto Vim aberto E aí Obrigado.